A professora mais assustadora da escola é muito malvada e maluca! Ela prendeu um gato dentro de um guarda-roupa fechado. Eu tive que ser rápido pra salvar esse gatinho. O coitado tava preso, sem ar, sem comida e sem água. Consegui tirar o gato da casa da professora e ela ainda ficou brava. Eu resolvi me vingar fazendo algumas armadilhas na casa dela. Eu explodi o bolo de aniversário da professora e ainda coloquei uma aranha no livro preferido pra dar um baita de um susto nela. E funcionou! Hoje eu vou tá fazendo mais algumas pegadinhas na casa da professora. E a primeira envolve o cabelo dela. Nessa imagem mostra a professora com o cabelo colorido todo arrepiado. Isso me deu uma ideia. Lá no banheiro da professora eu já encontrei tinta pra cabelo. Talvez o que eu tenha que fazer nessa pegadinha seja modificar a tinta de cabelo que a professora usa. Ou quem sabe, colocar uma tinta colorida no shampoo da professora. Aí ela vai lavar o cabelo e de repente ela vai olhar no espelho. Tá tudo colorido! Talvez seja isso. A gente vai descobrir agora. Mas você tem que clicar no gostei. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora! Ainda não! Você já deixou o like? Clicou no gostei? Agora sim! Vamos que vamos! A professora anda muito obcecada pelo seu cabelo. Ela acha o cabelo dela muito bonito, ela gosta muito. Mas hoje eu tenho que fazer uma coisa bem engraçada. Adicionar algo no shampoo da professora pra arruinar o cabelo dela. E eu acho que isso vai deixar o cabelo dela de outra cor. Olha como ele tá bonitinho no momento. O que ela pensa que tá fazendo? Ela foi encher a banheira pra tomar um banho? Parece que é isso mesmo! Ela tá se preparando pra tomar banho e eu tenho que sabotar o shampoo da professora pra estragar o cabelo dela. Eu acho que o cabelo dela vai ficar mais bonito se ficar todo colorido. Pode ter certeza disso. Ela já tá com alguns cabelos brancos, então ela tem que me agradecer. Eu vou fazer o cabelo dela ficar todo colorido aí. E ela vai gostar bastante. Ou talvez não. Aqui tem tesoura, tem cola. O que será que eu tenho que colocar no shampoo da professora? Encontrei, encontrei! Eu tô aqui no banheiro e ela deixou a banheira enchendo. Ela tá se preparando pra tomar um banho. Olha ela aí no espelho. E aí, galera... Cadê o shampoo dela? Tá aqui, tá aqui. Eu não consigo pegar. Eu não consigo pegar de jeito nenhum. Tinta? Será que é isso que eu tenho que usar aqui no shampoo? Eu acho que é. Eu coloquei tinta! Tenho que sair daqui urgente. Ô, professora! Vem tomar banho! Vem tomar banho. Olha, eu tô aqui. Eu tô aqui na sua casa. Ela tá vindo. Tá correndo atrás de mim. Eu vou escapar pelo banheiro. Só pra ela tomar banho direto. Não dá pra escapar pelo banheiro. Mas ainda bem que tem uma janela aqui no quarto. Será que a... Professora! Vai tomar banho? Bem na hora que ela entrou. Eu pulei. Ela tá indo, ela tá indo. Direto pra banheira. E lá vai ela. Olha o roupão dela. Muito engraçado. Tá com sua roupa de banho. E tá com shampoo na mão. É agora! Vamos lá, professora. Começou a se lavar. E o cabelo? Não vai lavar o cabelo, não? Começou a ensabar o cabelo. Nossa! Ela tá com o cabelo rosa agora? Ficou muito bonita. Eu curti bastante esse cabelo cor-de-rosa. Vamos ver o que ela acha. Ela achou bonito o cabelo. Ela gostou. O quê? Eu falhei na minha missão? Será que eu falhei porque a professora gostou do que viu? Eu acho que eu tenho que arruinar o cabelo dela. Ela não pode gostar disso. Eu falei, eu tô ajudando ela. Ela tava cheia de cabelo branco. De repente, ela olha cabelo rosa. Sentiu até mais jovem. Então, vamos que vamos. Agora, eu vou ter que colocar outro produto nesse shampoo. Eu achei que o objetivo aqui, realmente, era pintar o cabelo da professora. Eu achei que ia ficar todo colorido. Mas ele só ficou rosa. Então, pintar o cabelo da professora não é uma boa ideia. Tinha outro produto do lado da tinta pra cabelo. E eu vou dar uma olhada agora. A professora já tá saindo do quarto. E agora eu posso ir até lá. Tô chegando, tô chegando. Olha a professora ali. Será que eu consigo passar aqui sem chamar atenção? Ih, ela me viu! Ela me viu! Meu Deus do céu! Corre, 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 corre! Abre essa janela! Meu Deus! Abre! Me pegou! Me pegou! Agora, a professora não vai me pegar porque eu tenho um plano. Eu descobri uma novidade aqui no quintal dessa casa. Tem aquela escada pra tá subindo até o quarto. E eu posso pegar essa escada pra colocar ela em outro lugar. E é isso que eu vou fazer. Vem pra cá a escada. Vou ver se eu já consigo colocar ela aqui. Direto pro quarto dessa bruxa velha! Vou fazer isso agora. Tenho que soltar a escada. Soltei? Não, não deu certo. Não deu certo. Um pouco mais pra frente. Agora sim, vamos lá. Nossa! Mais pra frente ainda. Agora sim a escada tem que funcionar. Não consegue, né? Que isso? Não dá pra colocar a escada aqui. É o que parece. Não tá funcionando muito bem isso aqui. Finalmente, finalmente. Já apareci aqui naquele quarto onde tem alguns instrumentos musicais. E agora é só seguir em frente. Estou mais calmo. Não preciso me preocupar. Ih! A professora já tá vindo. Eu achei que tava de boa. Aqui tem removedor de cabelo. Eu coloquei isso no shampoo. Será que vai remover o cabelo da professora? Lá vai ela! Nossa! Do nada! Ela tava correndo atrás de mim. Ela desiste pra ir tomar o seu banho. Beleza! Vamos ver se vai funcionar isso aí. Vai lá, professora! É hora de lavar o cabelo. Tá se ensalvoando ali. Agora vai passar aquele shampoo no cabelo. Será que vai cair o cabelo dela? Que isso? Ela ficou careca! Nossa! Ficou feia! Terrível! Olha o tamanho do nariz dela. Parece até um tucano. Parece um passarinho. Ela tá muito engraçada, careca. Uhul! Concluí a minha pegadinha. Da primeira vez, eu coloquei tinta pra cabelo. E ela ficou de cabelo rosa. Gostou bastante. Mas eu não tô aqui pra agradar ela. Eu tô aqui pra deixar ela brava. E deixando ela careca, com certeza ela não gostou nada, nada. Vamos para o próximo objetivo. Agora, o que eu tenho que fazer é cortar a perna da cadeira da professora pra ela não tomar banho de sol. Isso vai ser engraçado. Será que ela tá na piscina? Ih, ela tá indo mesmo. Sentar ali na beira da piscina pra tomar um sol. Tá fazendo até alguns exercícios. Eu tenho que cortar a perna da cadeira. E assim que a professora sentar, ela vai cair com tudo. Eu não vou equipar nenhuma habilidade especial. Não preciso de nenhuma pra essa missão aqui. Eu tenho que encontrar algo pra cortar madeira. Uma serra. Isso vai ser muito bom. Aqui na parte de cima da casa, sempre tem muitas ferramentas. Aqui tem uma armadilha. Nenhuma ferramenta até agora. Tem uma sala bem assustadora que tem muitas coisas. Não é essa sala. Uma tesoura. Com certeza não vai cortar a perna da cadeira. Mas eu vou deixar ela aqui comigo. Não custa nada tentar. E aqui é o banheiro da professora. Beleza. E esse aqui é um quarto bem assustador. Tem um martelo. Será que esse martelo vai me ajudar? Peguei ele aqui já. Isso vai me ajudar com certeza. Um serrote. Já vou com o serrote na mão. Tem que tomar cuidado pra não dar de cara com a professora. Ela tá na parte de fora da casa. Agora ela tá entrando. E eu já vou sair aqui pra cortar a perna da cadeira. Qual será que ela vai usar? Ai! Ela tá vindo! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá muito perto, tá muito perto. Eu tenho que correr, eu tenho que correr. Ela saiu bem na hora. Ela tinha acabado de entrar em casa. Eu ia colocar o plano em ação. E ela avistou bem na hora. Eu vou sair do quintal dela. Assim, ela vai embora. Tchau, professora! Pior que ela vai jogar um ovo em mim. Olha isso. Se eu me aproximo, ela pega e joga um ovo. Aqui, professora! Tô aqui, eu tô aqui. Olha isso! Ela joga um ovo. Pode deixar, pode deixar. Volta pra sua casa. Eu vou me vingar. Ela nem sabe o que eu tô planejando. Ela tá querendo tomar um banho de sol, né? Ela vai tomar o banho de sol no chão. Porque eu vou cortar a perna da cadeira. Tem várias. Isso que me deixou um pouco confuso. Qual cadeira será que a professora vai usar? Ela tava fazendo alongamento, mas ela não tava próxima a nenhuma das cadeiras. Eu vou dar uma olhada agora com mais calma. A professora tá em casa e eu tô ficando sem energia. Eu tenho que encontrar algum energético, porque senão eu vou parar de andar. E eu não vou conseguir correr com a sua professora. Perceba que eu estou aqui. Vou explorar aqui pra ver se eu encontro algum energético. Não tem nada. É urgente, é urgente. Tô precisando mesmo. Dentro desses armários, não tem nada. E agora? Ela tá aqui! Ela tá aqui! O que é isso? Agora eu vou reparar bem. Ela passou pela cadeira verde e eu acho que ela vai sentar nessa cadeira que tá do lado de um banco. Eu acho que é essa, hein? Tem até um banco. Só pode ser ela. Eu vou pegar energia, porque eu tô precisando. Vou procurar um energético e depois eu vou pra essa missão. A professora só me pegou porque eu tava focado procurando energético. A minha energia tá muito baixa. Não tem nada aqui. Talvez nesse lugar? Nada aqui também. A minha energia tá extremamente baixa. Achei, achei. Achei um energético. Excelente. Recuperei um pouco da minha energia. E cadê o serrote? Se eu não me engano, ele ficava bem aqui. Serrote, cadê você? Não tá aqui. Ali tem o martelo. Ó o serrote. Foi encontrado. A professora tá dormindo? Ih, já acordou. Tava dormindo em frente à lareira. Escapei aqui pela janela. Já vou cortar, vou cortar. Rápido, rápido. Eu não consigo fazer isso? Funcionou, funcionou. Cortei. Cortei a perna. A cadeira já ficou meio torta. Será que ela vai perceber? Espero que não, espero que não. Nossa, mas a cadeira tá muito diferente das outras. Vem, a professora tá descendo as escadas. Eu vou ficar espionando daqui. Ela já tá chegando ali pra tomar o banho de sol. Vamos ver, professora. Vai ser divertido. Que isso? Foi, tudo já bateu a cabeça ali no chão. Funcionou. Ainda bem que eu acertei a cadeira, hein. Será que se eu tivesse cortado a perna de outra cadeira? Ela ia sentar em outra cadeira? Não sei. Mas eu vou continuar aqui com a minha próxima missão. Agora eu tô com um objetivo muito perigoso. Explodir a lareira da professora. Isso pode destruir a casa inteira. Nossa, como que eu vou fazer isso? Talvez colocando fogos de artifício na lareira. É um bom plano. Eu tenho que encontrar alguma coisa pra explodir a lareira. Eu explodi o bolo da professora usando fogos de artifício. Então, eu vou tentar usar fogos de artifício na lareira também. E esses fogos de artifício eu encontro na cozinha. Espero que a professora não entre na cozinha agora, pois eu acabei de chegar. Beleza? Um fogo de artifício aqui. Vou colocar na lareira agora. Vamos, vamos. A lareira tá exatamente aqui. Coloca, coloca. Não dá. Eita, explodiu, explodiu. Agora eu tenho que correr. E aí, é só esperar ela ver a lareira? Eu tô ficando sem energia. Sem energia de novo, não. Não, eu preciso de energia rápido. Se a professora começar a correr atrás de mim, tô frito. Eu vou gastar toda a minha energia e ela vai me pegar. Eu explodi a lareira dela, eu tenho certeza. Eu vi uma baita de uma explosão. Gasolina, martelo, alicate. Nada de um energético pra salvar a minha vida, salvar a minha energia. Eu vou subir aqui na parte de cima e procurar por aqui. Aproveitar que a professora tá na cozinha. Eu só tenho um de energia. Energético agora. Nada, não tem nada. Aqui tinha um escondido, mas ele não aparece de novo. Tá difícil, hein. Peraí, recuperei a minha energia do nada? Que bom, eu acho que eu tinha uma energia extra sobrando. Mesmo assim, é bom eu procurar energético por aqui. Por que será que a professora ainda não viu a lareira dela destruída? Eu vou dar uma verificada nisso, tá muito estranho. Aproveitar que ela tá na parte de baixo. Eu causei uma explosão nessa lareira. Calma aí, parece que tá normal. Eu não sei o que fazer. Tem gasolina. Talvez colocando gasolina na lareira. Peraí, aqui eu já vou ter acesso à garagem. Vou pegar gasolina e tentar colocar na lareira. Nossa, isso vai ser muito perigoso. Porque o fogo tá aceso. Agora que eu tenho energia, eu já vou partir pra esse plano totalmente maluco. Aí vou eu. Vou pegar a gasolina e vou tentar colocar na lareira da professora. Isso vai ser insano. Eu fui muito, muito burro. A professora tava aqui na garagem e eu abri de cara com ela. Já peguei aqui. Isso é muito perigoso. É inflamável. Então com certeza o fogo vai se espalhar quando eu colocar ali na lareira. Vou fazer isso agora. A professora não tá aqui, é minha chance. Ela foi dar uma descansada. Que isso? Perdi? Explodi e morri. Caraca, é perigoso demais, hein? Eu comecei a reparar nesses itens recomendados. Tem energético, um martelo, uma armadilha e um jarro com água. Talvez eu tenha que apagar o fogo da lareira e depois colocar fogos de artifício ou a gasolina. Talvez a gasolina faça mais sentido. Se eu apagar o fogo e colocar a gasolina, quando a professora for acender vai dar uma explosão. Isso é muita maldade. É muita maldade mesmo. Até pra ela que é uma bruxa. Tudo bem que ela prendeu o coitado do gatinho em um guarda-roupa fechado. Isso é maus tratos. Mas explodir a casa da professora também já não é muito bom, não. A vingança não é plena. Mata alma e venena. Mas isso com certeza vai ser engraçado. Peguei aqui o jarro de água. A professora tá perto. Ela tá bem perto. Não deu pra ver ela daqui, mas eu sei que ela tá chegando. Ih, ela me viu. Abre a porta, corre, corre. Eu vou fazer isso agora. Coloca água, coloca água. Funcionou, funcionou. Será que agora é só colocar o combustível aqui? Coloquei gasolina. Corre, corre. Senão a professora vai te pegar. Eu acho que eu completei o meu objetivo aqui, hein. Nossa. Se fosse na vida real, não dá nem pra pensar em fazer isso na vida real, né. Isso aqui é só um jogo. Na vida real, isso aí dá morte, cara. Perigoso demais. Ela começou a pegar fogo. A professora se deu mal mais uma vez. As missões estão bem complicadas, hein. Mas eu tô conseguindo me sair bem e completando todas elas. Deixa o like no vídeo pra novas armadilhas e pegadinhas na casa dessa professora louca. Reparei uma coisa. O cabelo dela já cresceu, mas cresce rápido, hein. Vamos lá. Obrigado.